Olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo quero mostrar para vocês as minhas comprinhas que eu fiz aqui no site da Banggood que é um site chinês tá então por aqui você vai ter mais ou menos uma base que se é confiável se não é é se os produtos vem mesmo se não vem tá então eu vou gravar esse vídeo aqui é mostrando os produtos da Banggood e da GXtreme a GXtreme eu não comprei faz tempo que eu não compro lá mais viu eu fiz algumas compras lá depois nunca mais comprei é então vamos aqui essa daqui foi a última compra que eu fiz acho que deixa eu pegar aqui pelas mais antigas que fica mais fácil então eu comprei esse óculos escuros aqui é um óculos é retrô tá é óculos aí geek só que esse produto ele não veio tá foi comprado junto com esse outro óculos aqui ó que inclusive é esse daqui tá esse daqui chegou bem e alguns meses depois de algum meses chegou mas foi comprado junto esse não veio e este veio e foi comprado em 14 de junho julho agosto setembro outubro novembro então até perdi as esperanças eu acho que esse daqui não vem mais eu acho que esse aqui então já era então nem vou alimentar as esperanças tem algumas coisas que às vezes você compra e arriscado não vir algumas coisas também que você pode ser taxado tá se você for taxado você tem que pagar o imposto de importação tá mas isso aí os correios avisa eu acho porque eu nunca fui taxado no produto já aconteceu do produto não vi mas eu nunca fui taxado porém os produtos que eu compro também são todos os produtos baratos eu já compro é produtos assim que eu sei que eu não vou precisar agora porque eu sei que demora muito para chegar e às vezes eu compro produto que eu que eu pensei eu acho que eu vou precisar disso então vou comprar lá na china que deu o pagão mais barato e não sei quando vai vai chegar e não tenho pressa de uso então vou comprar daqui é esse controle aqui inclusive ele está aqui tá eu ia pegar ele aqui mas eu acho que ele tá guardado dentro da caixa então eu não vou perder meu tempo pegando ele mas esse daqui chegou também um excelente controle para você jogar é games em dispositivos android tá é muito bacana testei ele e show de bola inclusive fiz até alguns é vídeos aqui mostrando eu jogando utilizando ele é jogando no celular tá então esse exercício daqui tem o antifadigue que é o óculos pinhole para exercícios de exercício do olho tá que eu nem sabia que existia isso mas na verdade eu comprei ele só para gravar gravar vídeos mesmo tá eu quem acompanha meu canal e sabe que na maioria dos vídeos eu tô usando ele porque eu acho interessante disfarça um pouco a feiura é então eu uso ele mais para gravar vídeos nem uso fico usando assim direto mas isso aqui na verdade mesmo é um óculos para exercícios da sua vista tem esse esse dispositivo que ele funciona como como que eu vou explicar ele funciona você coloca ele na câmera e ele dá zoom é você quer tirar uma foto por exemplo de um lugar que tá distante você dá zoom com ele e as fotos saem melhor supostamente melhor mas eu não gostei não gostei só usei só usei para testar mesmo e já guardei porque não não atendeu as minhas expectativas eu paguei 8 dólares e 99 eu achei que foi jogado no lixo ah tá esqueci de comentar os preços desse aqui também no controle eu paguei 14 dólares e 35 centavos incluindo o frete às vezes eles cobram frete aqui só que o frete é baratinho às vezes não passa de dois reais muito difícil passar de dois reais imagina pelo pelo peso e o tamanho dos produtos talvez fique um pouco mais caro porque aqui eu só comprei produtos leves e pequenos talvez seja por isso eu comprei também um teclado e um mouse sem fio tá inclusive chegou e chegou testei deu tudo certo tá eles funcionam uma pilha o mouse funciona com uma pilha e o teclado funciona com duas tá ele vem com um dispositivo assim que você conecta no computador por exemplo ele já funciona automaticamente os drives também já já é instalado automaticamente pelo windows é plug and play conectou ele funciona muito bom também paguei 15 99 aí eu comprei também como eu falei para vocês eu compro muita coisa que eu acho que daqui um mês ou dois eu vou usar mas e quando eu vou usar agora aí também já chegou esse é um micro usb para usb é um conversor aí tá que serve inclusive para você você pode usar esse teclado que eu acabei de falar você pode usar ele e você pode usar o mouse também com o celular por exemplo imagine você no android podendo usar o teclado físico para você digitar e também você usando o mouse tá eu testei aqui no meu samsung é samsung j7 e funcionou perfeitamente também então é esse cabo aqui que eu usei para isso daí veio esse outro cabo que também que é um é um hdmi acho que é micro hdmi deixa eu ver aqui ai é mini hd para hd é o mini hdmi para hdmi e tem outro aqui também que é um ai que que é isso aqui cara esse aqui é um conector para você conectar mais dispositivo no raspberry pi eu comprei um raspberry pi tá inclusive eu deveria ter comprado na na china porque eu comprei já há uns que uns dois três meses e nem tirei ele da caixa ainda tá eu tenho uns projetos que eu que eu quero fazer com ele tá mas por enquanto tá faltando tempo né então eu não não utilizei ele ainda inclusive nem testei aqui a gente tem o último produto que comprei da banggood que é uma caixa uma daquelas caixas é bluetooth tá você conecta usb e ele começa a cantar as músicas que tem no usb também tá mas eu comprei mais para utilizar com computador mesmo esse daqui ele não chegou ainda tá eu comprei dia nove de setembro é vai fazer quase dois meses aí por enquanto não chegou eu acho que a média aí de para chegar os produtos é de três a quatro meses tá pelo menos foi nos outros produtos que aqui que chegou porque esse aqui o óculos o óculos retrô já faz cinco meses deixa até perdi esperança já eu acho que não vem mais tá então de três a quatro meses aí para chegar o produto tá e aqui na deal extreme tá aqui tem um é outros produtos aqui que também que eu comprei esse daqui faz tempo pra caramba isso que eu comprei em 2011 outubro de 2011 vamos ver o que que eu comprei aqui aqui eu comprei nossa carta tem inglês aqui deixa eu ver que comprei cabo extensor pelo jeito tem coisa que eu nem lembro mais não sei se vai carregar porque a internet está daquele jeito que vocês já sabem ah esse cabinho extensor aqui ó tá eu gosto muito de comprar cabos assim porque coisas que eu vou demorar para usar tá então aqui minha compra foi de 12 e 5 deixa eu ver aqui é conector tem um tripé universal também que eu comprei esse tripé eu uso ele até hoje deixa eu ver se eu tenho ele aqui para eu mostrar para vocês ainda deixa eu ver se ele tá fácil aqui eu acho que não vai tá tá aqui olha só esse aqui eu tenho ele até hoje muito tá sendo muito útil para mim ó é um pequeno tripé que você pode colocar a câmera em cima da mesa aqui ó e você pode gravar tranquilamente e repare aí ó aqui tem as fotos dele eu paguei 19 reais e 35 centavos tá só que eu paguei em dólares dólares acho que aqui ele tá convertido já não lembro em dólares quanto eu paguei mas deve ter deve ter ali na na não tem porque ele tem outras coisas juntos né 4 e 70 4 dólares e 70 centavos tá e aqui tem um conector também extensor que é isso que a gente acabou de ver o tripé o tripé deixa eu ver esse outro aqui ah eu tenho um joystick também que eu comprei o joystick é com cabo esse também eu lembro que chegou tá certinho tá no outro endereço meu entro que faz tempo que eu não vou para lá paguei 19 dólares e 25 e 20 centavos tá é um controle um joystick para jogos de pc é o usb você pode conectar no pc e jogar é jogos de pc tem que também mais dois pedidos aqui esses são mais novos de 2014 deixa eu ver o que temos aqui cordas de guitarra tá cordas de guitarra que eu comprei dois dólares e 84 centavos deixa eu ver aqui subtotal oito não sei porque ele tá oito e cinquenta e dois aqui ah tá eu pedi três eu comprei três aí deu esse total aqui oito dólares e cinquenta e dois centavos e deixa eu ver o que mais tem aqui a última agora esse também ah e aqui eu comprei um afinador um afinador para violão daqueles que você tem uma prisilinha você coloca no braço do violão aí você toca ele mostra ali a qual nota que está a corda paguei sete dólares e setenta centavos tá lá na na outra casa minha também e aqui é dois duas dois pacotinhos de violão de cordas de guitarra é de guitarra tá é dois dólares e noventa e dois centavos cada um acho que vai pra quase cinco cinco dólares também chegou tudo certinho então até hoje pessoal só a Banggood aqui que deu deu o BO tá deu o BO aqui no óculos um produto e aqui da caixa eu não posso falar nada ainda porque está cedo ainda para eu falar alguma coisa tá eu comprei em setembro então dá para esperar aí uns três meses para ver é é isso aí é então para vocês que compra que querem comprar eu sugiro que compre coisas baratas tá não compra coisas como celular que é perigoso é não chegar ou você ser taxado então tem que ver se vale a pena aí caso você for taxado você tem que comprar a mesma coisa que você fosse taxado é se você você pensar assim se for taxado não vai valer a pena então acho que não vale a pena comprar da China porque você tem que esperar um transtorno esperar a pior coisa que tem você é comprar um produto você quer receber o produto logo porque você comprou e ele demora três quatro meses para chegar é é complicado eu mesmo só compro coisas assim que eu acho que eu não vou precisar agora eu só vou precisar daqui sabe-se lá quando que nem cabos é que nem essa caixa que eu comprei teclado teclado eu nem uso eu tenho os meus teclados aqui teclado eu só uso de vez em quando e para coisas específicas que eu vou fazer é então você tem que levar em consideração isso não compre coisa caro é e sempre é pense que você pode perder aquele produto também que ele pode não chegar que pode acontecer como aconteceu aí com o meu óculos mas é isso aí então pessoal espero que tenha gostado do vídeo vamos ficando por aqui deixe seu gostei se você gostou se inscreva no canal se eu estiver aqui pela primeira vez vamos ficando por aqui até o próximo vídeo e beijo do nego